Tá fazendo o que aí, vovô teimoso? Tô aqui cuidando dos meus bichinhos, dos meus rapazinhos, ó. Ó os bichinhos, tá bonito, ó. Ó os bichão, ó. Isso aqui é bonito, ó. Capizinho, ó. Olha aqueles bichos lindos, olha. Isso tá bom depois de fazer o churrasco, né, ó. Essas maravilhas, olha. Tá vendo? Essas maravilhas, né?